Mas, o que eu quero dizer é isso aqui, qualquer pessoa pode se corromper. Isso está na premissa do Sprite de Loire, do Montesquieu. Diz o poder corrompe, o poder total, dizemos nós, corrompe totalmente. Por isso aqui vem controles, controle, supervisão e tal. Ninguém está imune a se corromper tendo o poder na mão. No começo, na montagem do governo da presidente Dilma Rousseff, o senhor recebeu uma proposta para ser ministro da Integração Nacional, acabou não aceitando, queria o Ministério da Saúde. O que aconteceu? Vai virar verdade para o resto da vida, a história que eu queria ministério. Eu não queria ministério nenhum, tanto que eu não aceitei participar do governo Lula no segundo. Por mais honrado que tenha sido, com sequenciais convites. E na montagem do governo Dilma. Eu achei também, por conta disso, eu falei muita coisa forte nas antecedências, quando eu fui derrubado do meu direito, ou da minha pretensão legítima de ser candidato a presidente da República, eu falei coisas muito fortes sobre por que eu não queria, enfim, me ajuntar com aquilo ali. E queria dizer qual era o tipo de cimento que estava juntando o PT com o PMDB. Mas o senhor recebeu um convite para ser ministro? Eu fui distinguido com uma sondagem da presidente Dilma, disse ela que me sentia muito honrado, como de fato me sinto. Tenho por ela um imenso respeito, imensa afeição, torço por ela, apoio, mas pedi ela para me dispensar, pelo menos por agora. E aí fiz uma descrição das razões e disse para ela que quando viesse a crise ela podia contar comigo. O senhor ainda tem energia, desejo de voltar a concorrer à presidência da República? Quem já concorreu duas vezes como eu, não pode andar mentindo por aí, dizer que não tem vontade. O que mudou em mim foi a disposição de brigar. Eu não tenho mais vontade de brigar por isto. Porque essa briga já me custou coisas como... é inacreditável. O Tribunal de Justiça de São Paulo, contra a disposição explícita da lei, resolveu reabilitar um processo que estava caduco, prescrito pela lei, em que o Collor, a quem eu critiquei há 12 anos atrás, me processa por dano moral. E aí devolve para um juiz singular que me condena a 100 mil reais. Cansa, né? Cansa porque eu todo dia denunciei esse Eduardo Cunha. Pelo amor de Deus, se existe uma imprensa no Brasil, não é possível. Não é possível. Esse cara simplesmente alencou como testemunha de defesa dele, num processo por dano moral, o vice-presidente da República, Michel Temer. Você me poupe, né, Fernando? Eu estou naquela do Rio Barbosa, de tanto ver triunfar as nulidades, embora a tese seja não desanime. Eu não estou desanimado. Mas o seu desejo é concorrer, eventualmente, a algum cargo em 2014? Não. Não quero ser mais candidato a nada e admito ser candidato a presidente da República. O seu irmão esteve aqui, governador Cid Gomes, do Ceará, e disse que o senhor poderia, eventualmente, também ser candidato ao Senado pelo Ceará. Eu já fui candidato a deputado federal contra a minha vontade. E até, generosamente, acabei chegando na Câmara como o deputado federal mais votado do Brasil, proporcionalmente. Mas foi o pior experimento da minha vida pública, que já tem 33 anos. Por quê? Porque eu não fiz nada. Eram quatro anos de ociosidade, porque a coalizão PT-PMDB resolveu assentar-se numa meritocracia às aversas. Quanto mais picareta e mais analfabeto, mais prestígio. E todo mundo que tinha algum valor é escanteado. Não faz nada. A gente fica ali oito, nove horas, obrigado a ficar ouvindo conversa fiada, fragmentária, porque ainda fosse uma conversa convergente sobre qualquer assunto. Me interessa. Eu sou ávido pela política, tenho vivências na política, fui infeminista da fazenda, andei fora estudando as coisas e tal. A crise econômica mundial não foi refletida por um minuto. Um minuto na minha legislatura. Um minuto. Vamos parar aqui um minuto para entender a crise econômica internacional e suas repercussões no Brasil. Não houve isso. Por que a oposição não consegue fazer isso? Porque poderia ser um papel da oposição. Eu tenho uma explicação depois da minha vivência lá. A Câmara Federal, que é o santuário da democracia, entenda ambos bem, é preciso proteger, velar, guardar e respeitar a Câmara Federal. É ali que se representa o povo brasileiro, na sua maravilhosa contradição. Porém, a atual conjuntura faz com que... Sim, vamos lá, 513 deputados. Se cada um falar um minuto, isso dura nove horas. Então, não é possível. Não funciona. Então, como não funciona, há uma tendência... Pode até demorar mais daqui para frente se vierem mais oito deputados dos dois estados que foram criados. É ridículo, é ridículo. Aí, o que fazem? Tentam criar mediações. A mediação é o colégio de líderes e a mesa. Pronto. Aí, aqui, as minorias ativas, com a ingerência do poder executivo, fraudam o coletivo. Então, fraudam o coletivo. Os líderes de bancada, salvo exceções, não são líderes de coisa nenhuma. São gente boa, medíocre, que vai jogar baralho na casa do outro, joga futebol com o outro, que toma cachaça com o outro, faz favores para o outro, etc. E a mesa é negociada em tratativas que fariam coral um frate de pedra. Mas, aí, a oposição, onde é que entra isso? Minha pergunta é, por que a oposição não consegue encontrar uma forma de apontar os erros? Porque você tem duas oposições hoje. Uma oposição ao PSDB. A oposição ao PSDB não pode dizer nada. Porque, na hora que diz qualquer coisa, a turma diz assim, mas vocês estavam lá fazendo a mesma coisa. Isso é uma coisa impressionante, é chocante, é muito fácil desmontar. O PSDB, ah, porque o governo está aparelhando os cargos, não sei o que, espera aqui. Matarazzo, André Matarazzo, não sei quem, não sei das quantas, Mendonça, não sei das quantas, não sei quem, era de qual partido. Vocês são iguaizinhos. É aquilo que eu estou dizendo, é o crime perfeito. E a outra oposição é um PT revival, que é o PSOL e tal. É o PT revival. Só consegue entender duas coisas, corporativismo e moralismo. Então, é a bajulação dos justos interesses dos servidores públicos, bancários, etc, etc, e o moralismo. Aí, a roubalheira, a esculhambação e tal. Mas, assim, vamos discutir. O Ivan Valente até ainda propôs uma CPI sobre a dívida pública brasileira. Ainda tentei colaborar na minha época lá. Até aconteceu nada. Nada, absolutamente tudo dominado. Esse é o problema. Vamos falar do PSDB. O problema não é o escândalo da passagem que o brilhante jornalista Fernando Rodrigues denunciou com muita veemência, quase ganhou Pulitzer por causa disso. Esse é um problema, assim, completamente irrelevante. Completamente irrelevante, sendo sintoma. É sintoma. De frouxidão moral, de fisiologia. É. Mas o problema da Câmara é o seguinte. Esse Eduardo Cunha apresentou uma emenda numa medida provisória que criou um subsídio de 1 bilhão e 600 milhões de reais para Minha Casa Minha Vida, para construir 1 milhão de moradias. Ele apresentou uma emenda criando um crédito de IPI exportação de 80 bilhões de reais com os lobistas da Fiesp dentro do plenado da Câmara, escandalosamente ali acertando as coisas. Ninguém disse nada, Fernando. Bom, eu fui para a tribuna, esculhambei, perdemos por 300 a 120 e conseguimos que o Lula, evidentemente, vetasse. Mas quase o país ia para a breca por uma emenda de um deputado. Sobre a Dilma, deixa eu voltar a um tema anterior, falando dos ministros que saíram, todos eles até agora, até este momento, os seis que saíram, saíram depois de extensas reportagens publicadas pela mídia. Inclusive, o Nelson Jobim foi pela mídia que falou o que falou e não foi por corrupção, mas também acabou saindo. Nenhum deles saiu por iniciativa de uma investigação própria do governo. Não existe. Por que? Não, e da oposição. O governo não deve estar tomando iniciativa de investigar ninguém. Nem os seus próprios? Não, não deve tomar iniciativa de investigar, não. É claro que quando você convoca uma pessoa, você já deve ter... Mas não fica a reboque do que diz a mídia, no caso? Sim, então vamos tratar disso. Mas assim, a mídia no Brasil faz parte do processo político. Desculpa, é uma mídia nepotista e completamente entregue a um interesse só. E isso é exatamente o que está acontecendo no Brasil. Você acha mesmo que a corrupção que está acontecendo no Brasil é 10%, 20% e isso eu não perdoo, da Federação Brasiliense de Kung Fu? Você acredita nisso? Pergunta para o senhor. Ah, não é não. E lamentavelmente não é. Sendo também. Entendeu? Sendo também. Aí vê quanto é que está custando o navio dessas encomendas da Petrobras. Já vê as posições de banca acertando na véspera inversão de tendência de taxa de juros e de câmbio. Agora isso não vai sair na mídia. A mídia não tem compromisso ético nenhum. Mas como assim? É moralismo. A Petrobras, o senhor diz o quê? Moralismo de goela. Moralismo de goela. Moralismo da canela para baixo. Mas no caso da Petrobras, o senhor, todos os navios, o senhor está... Não, eu não estou dizendo nada. Não estou dizendo nada. Faça uma comparação com os 10, 12, 15 países do mundo que você escolha. Talvez, vou propor só que seja na América do Norte e na Europa. E veja a proporção dos orçamentos públicos despendidos com propaganda nos grandes órgãos de comunicação. E compare com o Brasil. Deixa eu perguntar do seu partido. Estamos chegando no final. Folha Lix, né? Agora eu vou fazer essa... Isso. Vou fazer pela Folha Lix. Envie as informações para o Folha Lix. Tá bom. Eu vou mandar uma pergunta. Segundo turno, eu não sei por que as pessoas, o povo brasileiro tem que acordar para isso. Essas tratativas que eliminam o segundo turno, elas têm por tarefa tirar o povo da jogada. Então o senhor prefere não apoiar... Então se assenta o governador com a prefeita, pega daqui e toma dali, pega daqui e toma dacolá e tira o povo da jogada. O senhor defende sair da aliança com a atual prefeita, que é do PT, Luiziane Lins, e fazer candidaturas separadas. E quem for indicado pelo povo para o segundo turno terá naturalmente o apoio do outro. Que é o que eu defendia para o Brasil e sigo defendendo. O senhor esteve... Por quê? Porque essa dinâmica do primeiro turno, aberto, permite que o debate aconteça sem essa vergonha que foi o debate em que seis ou sete pessoas sentadas em duas ou três salas confinaram o debate entre o Serra e a Dilma e nós vimos isso. O Serra é um cara que é economista, que entende de tudo o que está acontecendo no país, que estava vendo as consequências do câmbio depreciado no Brasil, tudo e tal, foi fazer a campanha agarrada em batina de padre reacionário, acusando a Dilma falsamente de ser adepta do aborto. E do outro lado a Dilma, o que tinha que dizer é que era amiga do Lula. O que é isso? O que é isso? Isso não pode acontecer num país que está por ser resolvido. E o que nós temos que fazer para resolver o problema tem que ter uma pedagogia popular, Fernando. Nada do que nós precisamos resolver no Brasil tem solução se o povo não entrar na jogada. Por quê? Porque tudo que está errado, não está errado por acaso. Está errado porque atende aos interesses de uma minoria ativa, organizada, que vive reinando por conta da maioria estar desorganizada, atomizada, dispersa, cuidando da vida com grande sofrimento, perdendo um expediente por dia, pelo qual ninguém paga nada nos ônibus das grandes cidades.